Olá queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 158 com o tema Governo Interno. Eu sou Dora Baima e farei o estudo com vocês. E o capítulo começa assim, Governo Interno. Antes subjulgo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de modo algum a ficar reprovado. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governar. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. Indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior de alguma sorte assemelha-se à vida de um Estado. O Espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e suprimação, reclamando o trabalho. O governador supremo, que é o Espírito, no cosmo celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não ostimizam nem executam. Em si, verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num acelerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então, queridos ouvintes, vamos à interpretação desse capítulo, governo interno, as explicações. E a gente começa assim, Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesma não venha de modo algum a ser reprovado. Ou seja, é o espírito que subjuga o corpo. Esse corpo é necessário, essa matéria é necessária para carregar o espírito, como ele vem no texto todo explicando isso. E ele, muitas vezes, ele não quer ser reprovado. Ou seja, quando você vai falar as palavras de Jesus, quando você vai explicar, quando você vai passar os ensinamentos de Jesus, não é somente ir ali ensinar, mas é também praticar. Porque quando você somente ensina e não pratica, você realmente pode ser reprovado. Porque como se explica, você está ali ensinando, dizendo o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, o que é o egoísmo, e não praticar, e não ser essa pessoa boa. Então, é a gente estar sempre preocupado com a nossa conduta. Ele faz o texto todo uma comparação com o governo, o governo-estado, com você se governar. Como é que você pode se governar, se autoavaliar, se autocriticar dentro da nossa estada aqui na Terra. Enquanto aqui para melhorarmos e progredirmos. Então, ele diz que o corpo é uma miniatura do universo. Porque você precisa do corpo, das células do corpo, para que o espírito venha com um novo aprendizado e possa passar esse seu novo renascer, progredindo e se melhorando. Então, você precisa se autoconhecer, verificar onde você é certo, onde é errado, se melhorar cada vez mais. Para como corpo e espírito, numa só junção, você possa, nessa encarnação que você está vivendo, evoluir. Então, é sempre essa preocupação de não ser reprovado, mas, para não ser reprovado, praticar. Então, nós, o corpo é a morada do espírito. E é esse corpo que vai ajudar o espírito, mas é o espírito que controla, que governa o corpo. Então, por isso, os dois são importantes. Mas, nunca deixar as inferioridades ou as coisas ruins sobrepujar dentro desse mundo material que a gente vive. Porque é muito fácil a gente estar aqui e ver muitos vícios, muitas coisas que acabam essas inferioridades nos carregando e deixando as coisas mais importantes. Então, muitas vezes, a gente deixa de ouvir o plano superior, as intuições que a gente precisa. Porque a gente está tão ligado no mundo material que a gente não consegue ouvir essas intuições. Então, a gente precisa procurar ter uma vida plena, se governar, verificar, se autoanalisar o que é bom, o que é ruim, o que é ser egoísta, o que é não ser egoísta, o que é ser do bem, o que é fazer o bem, o que é pregar e, ao mesmo tempo, praticar. É preciso olhar com carinho para a gente não se perder nas coisas inferiores. É isso que ele diz, sabe? Então, é essa a importância de a gente não se perder e estar sempre ligado no bem, no amor, na vontade. Ele, inclusive, diz aqui, ele compara o nosso governo interno com o que a gente precisa se governar. E como é que a gente se governa? Com a nossa vontade. E muitas vezes essa vontade, ela extrapola as coisas materiais. Por exemplo, na alimentação, a gente precisa de uma quantidade mínima para se alimentar e manter esse corpo físico. Mas muitas vezes a gente extrapola essa alimentação. Quando a gente extrapola, a gente tem um prazer e esse prazer está além da vontade. Então, quando isso se extrapola, a gente precisa ter a vontade de nos controlar. E além da alimentação, é assim em todos os setores da nossa vida. Na nossa moral, no nosso trabalho, na família. Porque o que nós somos vai refletir também nos outros. Então, a gente pensa assim. Se a gente for uma pessoa egoísta, uma pessoa chata, uma pessoa intransigente, uma pessoa de muita vontade, de impor o seu pensamento, todos ao redor vão olhar como você é, todos os seus defeitos, as suas imperfeições e também as suas virtudes. Mas isso vai refletir em todos que estão convivendo com você. Quer seja na sua casa, quer seja no seu ciclo de amizades e no seu trabalho. Então, nós somos e refletimos aquilo que nós fazemos. Então, a gente precisa saber se governar, saber se verificar o que é bom, o que é ruim. Como ele diz aqui no texto, onde ele compara o nosso governo, o nosso autogoverno com vários mistérios. Que é o do conhecimento, que é o da ordem. Que sabe? Então, você precisa estar sempre olhando para dentro de si, parar sempre durante o dia, no final da noite, antes de dormir e se autoanalisar. O que eu fiz de certo? O que eu fiz de errado? O que eu dei melhor de exemplo e o que eu não dei? Aonde eu fui orgulhoso, aonde eu fui egoísta, onde eu fiz o bem para outra pessoa, onde eu fiz a caridade. Então, nós como corpo material, carregamos o nosso ser pensante, que é o que? Que é o espírito. Então, quando a gente vai atrás dessa serenidade, da felicidade, da nossa moral, de uma moral melhor, de uma moral onde o caminho é o bem, é o amor ao próximo, você consegue enxergar o reino dos céus. E o que é esse reino dos céus? É um estado de espírito. Então, se você vive uma vida frenética, onde você não para um minuto, onde você não planeja, tudo pode dar errado. Então, nós precisamos planejar. E não, quando planejar, e não deixar só no papel. Executar, agir, sabe? Porque muitas vezes a gente planeja, mas deixa lá no papel. E muitas vezes a gente não planeja, faz, mas corre o risco de fazer errado. Então, é importante que a gente esteja sempre praticando, se autogovernando. Esse governo interno é a gente se voltar para dentro de si e verificar como nós somos. E o que somos, e planejar a nossa vida. Afinal, nós não viemos aqui, nesse planeta, apenas de uma passagem e não deixar nada. Nós viemos para passar e evoluir. E para que isso aconteça, a gente precisa planejar e executar. Muitas vezes a gente diz assim, Ai, a partir de hoje eu vou fazer uma caridade. E planeja como vai fazer, coloca ali tudo no papel, mas nunca sai dali. Então, a gente precisa saber fazer, pensar, nos conhecer e executar. Então, gente, cada vez que a gente vem no planeta Terra, é uma oportunidade de progresso. Então, o corpo, ele nunca vai sobressair ao Espírito. Ele pode ter essas disposições inferiores, como eu falei. Mas a gente precisa estar sempre o quê? Vigiando e orando. E saber nos conhecer, saber nossas predisposições. Porque, olha só, gente, todos esses desequilíbrios que a gente adquire e pode adquirir aqui na Terra, nós sabemos que existe uma vida após a Terra. É uma continuação. Então, todos esses desequilíbrios, eles vão para onde? Vão para quando a gente fizer essa passagem. E aí, nós vamos precisar também de quê? De tratamento. Para que esses desequilíbrios que a gente adquiriu aqui, possam ser tratados. Então, essas vibrações, todas elas nos acompanham. É necessário que a gente tome sempre melhores decisões na nossa vida. E para isso, a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento, certo? Então, olha só, gente, ser bonzinho consigo mesmo, dando desculpa, sabe aquela velha história? Não, eu fiz isso porque eu achei que era bom e tal, mas na hora eu nem pensei. Isso vai resolver o problema? Você ficar dando desculpa para você mesmo? Não, você tem que entender que você carrega o espírito e você é um ser pensante. E como isso, você precisa analisar todos os seus desequilíbrios, as suas imperfeições. Para, enfim, cada vez mais que a gente passa por aflições e que a gente passa por problemas, são aprendizados onde a gente precisa verificar essa situação e saber resolver esses desequilíbrios para que a gente se autogoverne. Então, o governo interno é o seu conhecimento, é a sua forma de ver a vida, é como você vai passar e progredir aqui. Então, ter uma vida desregrada não vai fazer com que você tenha melhores, um melhor governo. Então, você tem que ter a vontade de vencer seus desequilíbrios. Então, é isso, gente, e esses desequilíbrios, não esqueçam, também refletem nos outros. Por isso que ele diz, no fim, que você tem que estar sempre bem com você, para que os outros também adquiram essa sua bondade e você seja um espelho para as outras pessoas. Então, trazer o governo interior é que nós somos responsáveis pela nossa transformação. Então, essa foi a nossa contribuição para o Divulgar.net que a gente se houver.net e aí ou o o o o o o o